Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui É o seguinte galera, hoje vamos começar aqui mais uma nova série E hoje vamos começar aqui no PES 2013 pela primeira vez na minha vida, mano Eu vou fazer um Rumostelato no PES 2013 E como vocês pediram no PES 2013 atualizado pra 2019, beleza galera? Bom, eu não ia fazer, porque só tinha patch pago e tal Mas graças ao Neomar, claro, o grande Neomar do Geração Gamer Conseguiu trazer pra mim aí, desenrolar um patch pra mim fazer aí no canal, beleza? Graças ao Geração Gamer estamos aqui podendo fazer esse patch pra vocês, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui no Libertadores E vai ser o grande Samuel também, aquele Samuel do PS2, tá? Vou trazer ele aqui pro Murostelato do PES 2013, beleza? E vamos lá galera, vamos voltar ao nosso jogador aqui Vou botar um speed rapidão aí e já volto com vocês, beleza? Vamos lá! E aí 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 Beleza, galera? Voltei aqui Voltei até aquela comemoração do Botelho, essa daí ó Daora demais, né? E coloquei essa aqui do Mortal também, ó Que ele tinha uma Ele tira uma Um pra trás do nada, né? Um backflip Beleza? Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, galera Se vocês quiserem esse patch eu vou estar deixando o contato do Ronaldo aqui na descrição, tá? O WhatsApp dele é só vocês lá pedir e adquirir, beleza? E galera, vou colocar como segundo atacante também, como já disse o Samuel O mesmo do PES 2014, do que a gente faz no Klee 2, beleza? Vamos lá então, galera Partiu Já criei aqui 58 de over, beleza? Tá aí, ó Ataque 79 Precisão de drible 76, né? Precisão de chute 80 Até de uma forma considerável muito boa a habilidade dele, né? Poder de explosão 77 Velocidade de drible 77 Velocidade no máximo 77 também E força de chute 77, mano Tá bom demais Pra início de rumo ao estrelato, beleza? Bom, vamos lá então Começar aqui Nosso novo mito Do PES Nosso novo Samuel Aqui no PES 2013, beleza? No Bom Papéis Atualizado pra 2019 Vamos lá então Já agora em diante O jogo irá guardar os dados automaticamente Seleciona quais os dados guardados que queres utilizar Beleza Vamos guardar aqui Ok Vamos lá, galera Dá início aqui Nosso novo rumo ao estrelato Pronto, agora é a hora Tá na primeira entrevista Não fico muito nervoso Nossa primeira entrevista Vamos lá, galera Nossa primeira coletiva de imprensa Vamos avançar aqui Opa Eu fui anunciado Um time que não é brasileiro, velho Eu queria começar no Brasil Mas não fui Pra um time brasileiro Achei que ia começar no time brasileiro, né? Mas de boa Já peguei a 10, velho Nem sei que time é esse Mas já peguei a 10 Cara, a raça é o patrocínio do time Brasileiro sim, cara Vamos ver como é que é o calendário Acho que essa aqui é a série B, velho Beleza Tem vários jogos treinos aqui, né? Início de 2020 Janeiro de 2020 Jogo treino aqui Jogo treino Jogo treino Jogo treino Vai começar aqui abril A gente vai começar na série A já, velho Como assim? Eu nunca ouvi falar desse time, mano Sério mesmo Bom, beleza então, cara Vamos falar brasileirão, ainda bem Bom, então não tem nada pra ver aqui Vamos avançar o calendário, então Vamos avançar Até a data Beleza E vai ser o nosso primeiro jogo treino Contra esse time Acho que é o Esparta Alguma coisa, né? Ou Estrela Vermelha Não sei Vamos ver Bem, já entrei com o titular ali Como meio ofensivo, ó E ele me falou ali que Deu uma dica, né? Pra eu botar logo como O treino Pra eu já treinar ali Minhas habilidades Vou focar um pouquinho também Tirar um pouquinho de passe Vou colocar em resistência, né? Vou precisar Tirar um pouquinho de velocidade Não vai dar Tá, depois a gente coloca Um pouquinho de velocidade Quando a gente melhorar Um pouco a nossa habilidade, né? Mas agora vamos partir Pro nosso primeiro jogo, cara A estreia aí do Samuel Pra ver como é que vai ser Aqui no PES 2013 agora Uma nova geração Pô Nova geração entre aspas, né? Bom, vamos lá então Joga contra o Estrela e o Bucarest Eu falei Esparta Alguma coisa Ou Estrela Vermelha Eu não acertei os dois, né? Mas beleza O que importa é como Que a gente tá com o mostro lá E vamos lá Estrear aí União em Força CSA Versus Esteba Bucarest E só vamos, hein? Olha só Da hora Será que esse vai ser nosso estádio? Porque tá meio bugado, né? Tá em jogo Boa em jogo Pra você ligado na Globo É um jogo É um jogo Sempre Vai mudar porque Vai mudar porque Sei lá Ele é meio Tenebroso, né, mano? Ele é meio bugadinho Mas vamos lá, né? Segundo tempo agora Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Porque até agora a gente não conseguiu fazer nada Atacar nem nada Ele joga por uma bola Mas erramos vários passos aqui também Vamos ver aí Eita, olha só Ele mesmo pediu desculpa É só a gente chegando O rival na cabeça do cara ali E o goleiro fez uma defesa Tranquila Opa O Samuel só foi a primeira falta É indignado ali Reclamando com o Juiz Já foi substituído A entrar o New Team agora, mano Olha só Quase o time chegando aí Vamos ver agora Se a gente consegue fazer alguma coisa, né? Já terminou a partida Ficou no 0x0 Na partida contra o Esteu e o Bucarest O time chegou ali Bastante no final Mas não conseguiu marcar, né? Não dá pro gol Que é bom Não deu em nada Até que foi bom, né? O jogo, vendo pela estatística Mas Realmente não foi como tá ali Tá bom, tirei 5,5 Na nossa estreia Normal, né? Já sabia que a gente não ia fazer grande coisa, não Vamos lá pro menu aí Vamos ver Se tem alguma coisa pra gente fazer, né? Melhorar ali Porque a gente jogou bastante mal Se sente que chegou a hora de pendurar as botas Seleciona a infopessoal Não se abandona e comunica Que eu tô abandonando Acho que pode aposentar na hora que eu quiser, né? Isso aqui é da hora aqui no PES 2013 também Claro que tem um limite Mas você pode se aposentar o quanto antes Beleza, vamos avançar aqui Vamos enfrentar agora o Panayt Nicos novamente em casa Acho que o jogo treino só tem em casa mesmo Não tem jeito, né? Acho que não tem como mudar isso Vamos parar amanhã na data 10 O que vai ter aí Novidade pra gente Vamos ver Há muitos de gente pode comprar na loja Com o teu GP Por isso, se quiserem fazer compras Ah, tem esse negócio de GP, né, velho? Mas eu não lembro o que dava pra comprar na loja Lembro que tu ganha patrocínio com chuteira Essas coisas, né? Bom, vou comprar esse daqui então, ó É o que dá pra comprar, né? Personal de trainer mais um Acho que ele vai crescer um pouquinho a habilidade, né? Vai crescer uma habilidade Vamos botar precisão de chute Eu sei, prensa e remate Ah, aqui coloca, beleza Beleza, coloquei ali Em equipáveis Agora eu não sei se ele vai evoluir de fato na próxima partida Não sei se é imediato isso Vamos lá Vou mostrar aqui a partida contra o Panathinaik O que interessa é a bola rolando, mano E você, claro Você que decida aí se eu Se eu jogo de partida 5 minutos ou 10, né? Eu acho interessante você estar sugestionando aí Bom, mesmo tirando 5 e meio Eu fui convocado aos 11 inicial Ou seja, sou titular Bom, vamos lá Cetinha vermelha novamente Beleza, galera Esse time é CSA Eu não tô ligado muito no Brasileirão Mas a galera deve estar muito criticando os comentários agora Mas eu acho que esse time Então ele passou pra primeira divisão É isso Eu não tô muito ligado Não tô muito ligado Então, perdão aí Eu tô no bando muito, mas Eu acho que esse CSA realmente foi pro Brasileirão, né? Então, perdão aí Caso eu não tenha sabido dessa novidade aí Brasileirão 2019, beleza? Eu não tô muito ligado na Série B, não Mas eu acho que então o CSA subiu É Eu tava achando que era União em Força, né? Porque ele tá escrito lá no 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 escudo, né? E como não tava mostrando o nome do clube Então eu achei que era União em Força mesmo Por isso que eu falei que eu nunca tinha ouvido falar, né? O CSA eu já ouvi falar Mas União em Força, não Beleza, vamos lá então O jogo contra o Panathinaik A expectativa é um jogo mais difícil, né? Ele é melhor que o Estou e a Bucaresti Vamos lá Mesmo já escanteio, tô aqui na área Vamos lá, se eu consigo ver Primeira finalização, olha só Cabeceio pro alto E é outro escanteio, hein, velho? Vamos lá, quem chega pra cabecear, olha só Muito mal onde finaliza, né, velho? Olha só que passo do Samuel, mas tá impedido, velho Não acredito que passo foi esse, hein, ó Se não tá impedido, esse é um belo passo Esse era fim de primeiro tempo Não teve nenhum momento, a não ser aquele lá Aquele cabeceio pra cima, né? Mas vamos lá, velho Pelo menos só a gente tá jogando Chegando ao gol 62% de posse de bola Mas não vai chegar em nenhum se a gente não finalizar Leza era sair Entrada do Juan de novo Vamos lá Provavelmente vai tirar aquele 5 e meio, né? Mal recebi a bola no pé direito Zero, tem uma partida Mais um 0x0, né? Azul empatezinho aí Normal, típico Vamos jogar só mais um jogo, velho Porque esse novo vídeo vai ficar muito longo Minha gravação aqui vai ficar muito longa Eu tirei 5 e meio de novo, como esperado, né, cara? Não joguei quase nada, velho Quase nada mesmo Galera, vocês decidem também se vocês querem que eu jogo nessa câmera Ou na outra normal, beleza? Deixem nos comentários pra eu saber também Beleza, galera, vamos lá jogar agora contra o Celtic Pelo que eu vi ali, a pressão de futebol já tá 85, cara Ou seja, ele evoluiu não só mais um Ele evoluiu mais 4, acho, se não me engano Então aquele negócio de GP ajuda muito na evolução do jogador, né? Então não é à toa que eu vi alguns vídeos ali de Tito Pés 2013 e o pessoal evoluindo muito rápido Então esse é o macete Bom, já aprendi um macetezinho aqui de evolução Então comprar item na loja com o GP Ajuda realmente bastante pra evolução Bom, vamos lá então Partiu o jogo agora contra o Celtic Só vamos Opa! Olha só, o Juiz mandou seguir Mas claramente foi falta, hein? Não Ué? Um pedido, cara Como assim? Mas ele nem gostou na bola, cara Os caras marcaram impedimento nisso Olha só, os caras chegando E é gol do Celtic, galera Primeiro gol do vídeo Celtic chegou ali Gol de cabeça aí Otsone Eduard Eduard Um ó Finalmente alguém abriu o placar, mano Onde cabeça Belo gol E tá aí, mano 1 a 0 pro Celtic em cima do CSA Samuel Lançamento do Samuel pela esquerda Belo passe, mano Agora não tá impedido não, hein? Agora não tá impedido não, hein? Tocou pra trás e a zaga faz Tá boa, mano? Boa jogada ali Vamos lá, cruzou Quem chega Passou direto, velho Samuel vai correndo Pra tentar buscar Droga E a nossa Cheguei Não tinha nada, não Passou o Samuel chegando Cruzou pra área Ninguém chega Mas Samuel tá mais participativo do que Nos jogos anteriores, né? Dá uma travadinha Juiz, cadê a falta, mano? Vou ter que configurar depois Pra não pular quadro, né? Que essa travadinha Ele pula o quadro E acontece com umas coisas Que eu não tô vendo É o só passo do Samuel Que belo passo, mano Só volta Ah, droga Era pra voltar Mas tá bom Desse era fim de primeiro tempo Vamos lá, mano 53% de posse de bola Tá bom, tá bom Jogaram a do Johnny Olha só Limpou geral Deixou os negros no chão Quase foi, velho Olha só Belo gol Seria, né? Beleza Já saí Sempre sai o iníciozinho do segundo tempo Por causa do cansaço, né, meu? Olha só Quase, mano A existência ainda não tá muito alta Na verdade tá muito baixa, né? Pra ser sincero E vai ser isso Por enquanto O início desses jogos Da temporada vai ser assim Galera, não esqueça de comentar a câmera que vocês querem, tá? Se eu jogo nesse estilo assim Ou no estilo jogador Né? Porque vocês sabem que eu sou péssimo em jogar câmera jogador Porém Porém, aqui é bem melhor do que no PS2, né? Isso não pode contestar A câmera jogador É bem melhor do que no PS2 Porque no PS2 é muito travado Então Às vezes dá um giro brusco, né? O cara Acaba dando uma tonteira De certa forma E fora também Que aqui Tem alguns estágios que é bugado, né? Às vezes a visão fica feia Então De se assistir Né? Então Comentem aí com calma Analisem toda a situação direitinho Antes de vocês comentarem Ah Só porque eu prefiro a câmera jogador Vou pedir a câmera jogador Analisem os fatos primeiro, galera Né? Então Analisem direitinho Antes de comentar Que é É uma decisão bastante importante, né? Porque como vocês vão assistir Então é vocês que vão ter que escolher Câmera jogador Ou câmera normal Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Finalizado mais um jogo Teve um gol, né? Infelizmente não foi nosso Mas o Samuel jogou mais Apresentável Digamos assim, né? 5,5 Nossa Acho que ia tirar uma nota melhor, mas 5,5 Infelizmente Não foi uma boa partida do Samuel Para os avaliadores Bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui No próximo vídeo Que jogo contra a Poel Tem o Tem ali Agora sim Estrela Vermelha, não é? Eu acho que é Estrela Vermelha, mano E tem o AEK Atenas também, beleza? Se você curtiu o vídeo Não esquece de deixar o like E lembrando Se você quiser comprar esse patch aí Adquirir esse patch Eu vou estar deixando o link Do Ronaldo, né? O criador desse patch aí Para vocês Estarem adquirindo, beleza? Vou deixar o contato dele Na descrição Para vocês Estarem adquirindo esse patch Caso vocês queiram, beleza? É o mesmo patch do Geração Gamer E eu estou jogando aqui agora No meu canal também Então é isso Eu vou ficando por aqui Valeu, falou E até a próxima, galera Tamo junto E é nóis Tchau 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 Tchau